Bom dia, pessoal! Como vocês podem ver, eu não tô no meu hábito natural, né? Então eu tô viajando, tirei essa semana pra viajar. Já teve pessoas que vêem atrás o que aconteceu, né? De vez em quando eu preciso tirar um tempinho pra mim, né, gente? Então não dá pra ficar postando vídeo todo dia. Então hoje, essa semana, tirei pra dar uma descansada. Mas, evidentemente, nós estamos vendo aí todo aquele aspecto que eu falei pra vocês. Bom, primeiro, Marte voltou a ficar direto ontem, né? Então, como eu falei, quando Marte fica direto, as coisas vão ficando explícitas, vão ficando claras. Mas muito mais do que isso, são os aspectos relacionados que a Lua faz todo mês com o Netuno. E Netuno que tá na sua finalização de trânsito por peixes. Signo de tudo aquilo que tá escondido, de tudo aquilo que vai ser revelado. E tá aí a farra toda, né, do cartão corporativo. Milhões gastos em padaria, hotéis. Então foi uma farra com o dinheiro público nas mãos de Bolsonaro. Com provas claras aí agora. Ele mesmo decretou o sigilo em cima de toda essa situação, né? Ele criou o sigilo e agora tá aí. Estamos levantando o sigilo, mostrando toda a situação, a poderão que tá aí, né? E sem falar também numa outra revelação, que foi aquela minuta encontrada na casa do Torres, ministro, que eles estavam tentando mudar os resultados das eleições. Ou seja, uma tentativa de golpe, criminosos, né, que estavam aí no poder. Então é essa situação que nós estamos vivendo. Bom, vou ficar aqui mais ou menos de sobreaviso. Caso aconteça alguma coisa, eu entro num vídeo extraordinário. Mas por hora é isso, só pra dar uma satisfação pra vocês, do meu sumiço, que eu tô aqui, tô vivo, né? E tô assim descansando essa semana. Semana que vem a gente volta pro Habitat Natural pra trabalhar nossos vídeos, ok? Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra todos vocês.